Vamos supor que estamos curiosos em relação às dimensões dos carros que estão estacionados num parque de estacionamento e medimos os seus comprimentos. Não vamos complicar os cálculos. Vamos supor que estavam apenas 5 carros no parque de estacionamento. Portanto, o total de elementos desta população é 5. Medimos os comprimentos dos carros e um carro tinha 4 metros de comprimento, outro tinha 4,2 metros, o terceiro carro tinha 5 metros, o quarto carro tinha 4,3 metros e o quinto carro tinha 5,5 metros de comprimento. Vamos agora determinar alguns parâmetros desta população. O primeiro que vamos calcular é uma medida de localização central e provavelmente a mais popular, a média aritmética. Vamos então calculá-la e vamos determinar a média de toda a população. Portanto, vamos representá-la por um miú. E qual é aqui a média aritmética? Bem, temos de adicionar todos os dados e dividir pelo número de dados, dividir por 5. E vamos utilizar a calculadora para fazermos isto um pouco mais rápido. Isto será 4 mais 4,2 mais 5 mais 4,3 mais 5,5. E depois vamos pegar nisto tudo e vamos dividir por 5. E ficamos a saber que a média aritmética para esta população é 4,6. 4,6. Se quisermos indicar aqui as respectivas unidades, isto será 4,6 metros. Temos então calculada uma medida de localização central para esta população. Agora, também poderíamos estar curiosos em relação à dispersão dos dados, em particular em relação à medida de localização central que acabámos de calcular. Então, o que poderemos usar para avaliar isso? Bom, já temos uma ferramenta à nossa disposição, a variância da população. A variância da população é uma das formas de medir a dispersão. Tem algumas propriedades muito interessantes e é definida como a média do quadrado das diferenças entre os dados e a média da população. Vamos fazê-lo. Vamos calcular a variância da população para os dados desta população aqui. Bom, o que temos de fazer é encontrar a diferença entre cada um destes dados e a nossa média da população e depois elevar essas diferenças ao quadrado. E, por último, calcular a média desses quadrados das diferenças. Vamos fazer isso. Então, isto será 4 menos 4,6 ao quadrado mais 4,2 menos 4,6 ao quadrado mais 5,5 menos 4,6 ao quadrado mais 4,3 menos 4,6 ao quadrado mais 5,5 menos 4,6 ao quadrado. E depois temos de dividir tudo isto, dividir tudo isto por 5 para obtermos a variância da população. Quanto é que isto nos vai dar? Vamos, mais uma vez, recorrer à calculadora. 4 menos 4,6 ao quadrado é igual a menos 0,6 ao quadrado. Menos 0,6 ao quadrado será a mesma coisa que 0,6 ao quadrado. Mais 4,2 menos 4,6 é igual a menos 0,4. Mas, quando elevamos isto ao quadrado, ficamos com um número positivo. Então, podemos escrever 0,4. Vamos escrever mais 0,4 ao quadrado. Basta a vírgula. A máquina assume que está um zero à sua esquerda. E depois temos 5 menos 4,6 é igual a 0,4 mais 0,4 ao quadrado. 4,3 menos 4,6 é igual a menos 0,3. Menos 0,3 ao quadrado é igual a 0,3 ao quadrado. Portanto, podemos escrever mais 0,3 ao quadrado. E, por último, 5,5 menos 4,6 será igual a 0,9. Então, mais 0,9 ao quadrado. E depois, vamos dividir tudo pelo número de dados que temos, 5. E obtemos 316 milésimas. A variância da população é igual a 0,316. Agora, deixem-me perguntar-vos, quais serão as unidades para esta variância da população? Neste vídeo, interessa-nos ter em conta as unidades. Bom, aqui isto é 4 metros menos 4,6 metros. 4,2 metros menos 4,6 metros. Então, estas são todas medidas em metros. Isto são medições feitas em metros. Vimos isto aqui em cima. Isto são tudo medições feitas em metros. Quando as subtraímos, continuamos a ter um valor em metros. Mas, quando os elevamos ao quadrado, ficamos com metros ao quadrado, mais metros ao quadrado, mais metros ao quadrado, mais metros ao quadrado e mais metros ao quadrado. E depois, vamos dividir este numerador por um valor adimensional, pelo número de dados que temos. Então, aqui, as unidades da variância serão também metros ao quadrado. Mas, aí, vocês poderão dizer, ei, isto é uma unidade estranha para quem está a tentar visualizar o quão dispersos estão os dados em relação à média. Quando visualizo a dispersão ou penso em quão distantes estão os dados da média, imagino essa distância em metros, não em metros quadrados. Então, o que é que podemos fazer? Bem, uma grande pista surge da própria notação de variância. Reparem que usamos um sigma ao quadrado. Então, por que não fazermos simplesmente a raiz quadrada da nossa variância? Por que não fazermos a raiz quadrada da variância, da variância, e representar esse valor apenas por um sigma minúsculo? Faz sentido, não vos parece? E no caso deste exemplo, o que será? Será a raiz quadrada de 0,316. E agora, que unidades terá este valor? Agora, será apenas metros. E ficamos com, vamos calcular, a raiz quadrada de 0,316. E obtemos 0,56... Bem, vamos arredondar às milésimas. 0,562. Portanto, isto é aproximadamente 0,562 metros. Bem, e agora poderão estar a pensar, ok, então e o que é que chamamos a esta coisa que acabámos de calcular? O que é a raiz quadrada da variância? E aqui lidamos com toda a população, e não apenas com uma amostra. Temos a raiz quadrada da variância da população. E o que é que chamamos a isto? Este é um termo muito familiar, é frequente. Quando são realizados exames, isto de ser calculado com os resultados. Isto aqui é o desvio padrão da população. É uma medida que nos indica o quanto os dados estão dispersos em relação à média. Em geral, quanto maior for este valor, mais os dados estão distribuídos por maiores distâncias em relação à média da população. Do mesmo modo, desvios padrão mais reduzidos indicam-nos que os dados estão mais concentrados junto à média. Variam menos. E esta foi a forma como definimos a variância, mas poderíamos ter usado outras medidas. Poderíamos, por exemplo, ter elevado as diferenças a 4. Ou poderíamos ter usado o valor absoluto das diferenças e não recorrer sequer a potências. Mas o motivo pelo qual calculamos a variância da população desta forma é porque possui propriedades que são muito úteis para construir outras coisas sobre isto. Por exemplo, o desvio padrão da população que acabamos de ver e que nos dá unidades interessantes. Ficámos com metros. E aqui também tínhamos metros. No outro vídeo voltaremos a falar sobre o desvio padrão, mas desta vez vamos focar-nos no desvio padrão apenas de uma amostra.